Fala pessoal, que é o Bruno Garcia para o canal Trumpetflix e hoje a gente vai falar sobre como a inteligência artificial provavelmente irá afetar o ensino musical e a prática dos instrumentos, a aprendizagem dos instrumentos nos próximos anos e décadas daqui pra frente. No mundo em constante evolução, a inteligência artificial tem se mostrado uma revolução em diversas áreas e a educação musical não fica para trás. E hoje mergulharemos na melodia de como a inteligência artificial está transformando o ensino do trompete e levando a prática musical a novos patamares. Imagine um mundo onde qualquer pessoa, independente da sua localização, possa aprender a trompete com a ajuda da inteligência artificial. Com um conjunto de algoritmos inteligentes, a inteligência artificial pode personalizar aulas e exercícios atendendo às necessidades individuais de cada estudante. A inteligência artificial não apenas oferece conteúdo de alta qualidade, mas também cria experiências interativas envolventes. Através de simuladores virtuais, os alunos podem praticar em cenários realistas, aperfeiçoando sua técnica e expressão sem limites de tempo. Além disso, imagine um professor virtual, sempre disponível, paciente e apaixonado pelo instrumento. Com a inteligência artificial, os alunos podem receber feedback instantâneo e detalhado sobre sua performance, ajudando-os a corrigir erros e aprimorar suas habilidades. E não para por aí. A inteligência artificial permite que os alunos se conectem com outros músicos do mundo inteiro, formando comunidades colaborativas de aprendizado. Essa rede global abre novas possibilidades de compartilhamento de conhecimento e criação conjunta de músicas. Além disso, a inteligência artificial capacita os professores com ferramentas analíticas poderosas. Com dados em tempo real sobre o desempenho dos alunos, os professores podem desenvolver estratégias mais eficazes de ensino e se tornarem mentores ainda mais inspiradores. Agora, dá uma olhada nesse vídeo ao Masterclass do Alan Vizucci, que ele gravou para a gente, para o Jastron PetFest Online em 2021, que a gente realizou. E a gente usou a inteligência artificial para fazer a tradução simultânea do vídeo, sem precisar de legenda, sem precisar de tradutor, nem nada. Então, dá uma olhada como é que ficou. Basicamente, considere três elementos. Uma delas é conhecer um pouco de teoria. Se você vir um Dó 7 escrito na página, é bom saber quais notas funcionarão com aquele acorde.